Último episódio de The Force provavelmente, queridos Ah, último episódio moleque, vamo Não, último episódio da série, não, último episódio da campanha É não, da campanha, da campanha A gente vai zerar a campanha e vai continuar a série Vamo salvar o menino, velho Olha, o macaco tá dropando sangue, velho Onde ele vai, ó que fita É a tinta vermelha Não, eu não passei tinta vermelha, Pedro Não é não, esse sangue já tava no chão Ah, os pezinho dela né, mano Que dó, velho, da Jessica, na moral Mas dá pra salvar o menininho ainda, velho Vamo salvar o time, mano Time Time Opa, dá pra comer aqui, pessoal Vamo comer mais uma coisinha aqui, pra salvar o time Ó, tem moedinha aqui Se salvar o time, vamo comer Já peguei um refri Vambora O macaco foi pro lado errado, eu acho É, o macaco foi pro lado errado É aqui onde eu tô É aqui onde a gente tá, vem cá Porra, mano Que dó, velho Ô, que dó do time, mano Na moral Não, mas ele vai voltar, mano Aquela música que tocou A hora que eu tava revivendo ele É a prova de que ele vai voltar Cheguei Aqui, ó Coloquei o corpo da menininha Pô, macaco Live sample required Pô, que foda o jogo ser tipo a CG real assim Tempo real, né mano Ih, não dá Ela droppou alguma coisa Ela droppou alguma coisa Ela droppou um keycard Um keycard É Ah, então vamo lá pra artefato 2 É aqui, ó É aqui, ó Abre aí, vocês queriam abrir da outra vez? Tô abrindo, tô abrindo Pera aí, deixa eu... Deixa eu comer um... Seria um bagulhinho aqui Ou seja, o corpo dela não funciona Porque ela precisa tá vivo, bicho Ué Mas ela tinha um keycard Que vai levar a gente pra sample final Deixa eu sozinho não, princesa Tem uma passagem aqui, velho Tem uma passagem aqui, ó Tem uma passagem aqui, ó É na porta não É mesmo Ah, vamo voltar pras cavernas, não Não A civilização é tão boa Mano, mas caralho Então quer dizer que as cavernas também eles produzem, né? Não é tipo... É, na real deve ser umas grutas que eles usam pra... Artificial, mas eu acho que é uma parada artificial, ó Ih, tem que escalar aqui, queridos Cadê? Cadê? Ah é Tem que atravessar Caralho Nossa, eu tô muito tenso, brother Esse jogo é muito tenso, mano Ele faz a gente realmente se sentir no... É muito bom, velho É muito bom, mano Não tô conseguindo nem falar, maluco Ai, caralho Cheguei aqui Ih, ó Kit de mergulho, hein Tem até tanque aqui Cadê? Cadê os tanquinhos? Tem tanque aqui no chão É, eu vou trocar o tanque Vou esperar vocês, eu não vou não, velho Bora? E aí? Equipe o tanque e vamo Vai, tá equipado Uhuuu Vambora Ó, tem... 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 aquele checkpointzinho pra gente seguir O que tem que descer muito? Acho que é... ó, já dá pra ver a superfície ali, ó Oxi... Eu não dou uma pintura de chifre Você vai ficar na frente, velho É muito, muito peixinho É um peixinho Se eu fosse um peixinho e soubesse voar Eu nadava, voava e transava Mano, eu tô muito tenso, brother Caralho Porra, aí o time, a gente vai deixar ele lá, abandonado? Ué, a gente precisa resgatar A gente vai voltar, mano A gente vai voltar Eita cacete O que foi? A gente saiu, a gente já veio aqui uma vez Não, é parecido pelo menos, né? Ah, tem que colocar peso aqui, não tem? Pedra, é Coloca aí Eu não consigo colocar pedra Ah, já abriu Eu tô colocando... Eu tô colocando o crânio Já abriu, já abriu Não, a gente não veio aqui, não Primeira vez Ah, é a primeira vez Era só... era parecida É o mesmo mecanismo Pera aí, outro buraco? É sério? Pera aí, pera aí Vamos jogar um flare lá embaixo Nossa, olha... Olha um monte de... De... esqueleto aqui, mano É, então Dá a volta pra esse lado aí, Idris Eu vou por esse aqui Tem alguma coisa Eu ia virar o cinto Esse esqueleto, né? Será que não tem nenhuma corda pra descer? Caralho Olha o jeito que os caras morreram, mano Parece que alguma coisa... Ah, tem uma corda aqui onde eu tô Parece que alguma coisa assustou eles, né? Não, parece que alguma coisa Tipo, veio um fogo E acabou com eles, mano Sei lá, viu? Alguma força de uma... E matou ele de uma vez Aqui tem... tem nada aqui não? Vocês não viram aqui? Cheguei no chão aqui Não, a gente deu a volta... É, no fundo a gente não viu não, Pedro Tá, vocês querem que eu dê uma olhada aqui ou não? Não, vamos junto Mas eu tô aqui embaixo Será que é... Aqui embaixo não tem nada, hein, mano? Será que é debaixo da água? Ó, não, Idris, tem um caminho pelo fundo aqui, ó Tem, tem sim, cara É claramente um caminho E olha que... E olha que tem umas marcações na... Na parede aí, ó, Patif Não, aqui é um caminho só pra contornar a pedra, Patif É? É só a beirada do bagulho, ó Sai no mesmo lugar E debaixo da água, nada? Não tem nada, velho Continua o caminho reto ali mesmo Aí, vocês não tem nada nessa pedra aqui no meio? Deve ter porque isso aqui é tudo artificial, cara Esse bagulho aqui Não tem nada, não tem como descer, não tem nada Vocês mergulharam já? Eu tô debaixo da água aqui Cadê a corda? Tá aqui onde eu tô, tá aqui onde eu tô Bem na direção do Patif, isso Não, mas tem que ter alguma coisa aqui embaixo, cara Não é possível Ou não, talvez a corda seja só pra subir Caso a gente caia, macaco Será? É, acho que sim Tipo, você tá jogando solo, você caiu, você não morre E você volta pela cordinha Ó, claramente aqui pra frente tem uns livros no chão e tal Tem umas paradas tensas aqui É, tem uma gruta ainda Pô, eu vou ligar uma musiquinha aqui, mano Pra ver esse clima Tá mó tenso, velho Eu quero deixar o clima tenso aqui, filho É aquilo que eu tô cansado aqui, eu não consigo correr Que porra é essa? Ó, ó, ó Aqui tem uma saída Aqui tem uma saída Aqui tem uma saída Saída? É, mais uma passada, né Uma fenda, é isso mesmo Ah, tá A gente vai acordar lá pra cima Não Opa, voltamos pro laboratório, hein, querido Baixa aí, Dreze Eu não consigo baixar, velho Volta aí, porra Mas aí eu acho que é outra parte Será que não? Olha, tem umas cabeças Mano, as cabeças, olha isso Olha isso, velho Cadê os caras? Olha o serviço de quarto aqui, ó Deu com boa cabeça, macaco, porra Ah, serviço de quarto não tá sendo bem pago, né Nossa, o que tem de calado aqui, velho Nossa senhora Caralho, velho Que porra Olha o teto, mano Olha o teto, os bagulho Nossa senhora Alguém andou brincando aqui, hein Não, teve uma festa aqui estilo American Pie, mano Caralho Essa foi orgia mesmo, mano Caralho, maluco Nossa, esse jogo é muito creepy Os caras que fazem essa porra aqui tem problema mental, mano É, esse cara é doente, brother Só pode ser isso Pô, achei o Playstation 4 aqui Tá desligado aqui, ó Nossa, tem um maluco morto Nossa, vem ver esse cara aqui Esse maluco morto aqui onde eu tô, mano Ele tem tipo uma furadeira na cabeça E uma chave de fenda na boca Olha isso, que escroto Nossa, velho E vários símbolos de cruz na parede Olha isso, mano Olha isso, olha isso Ô, olha essa água Alguém que é uma água, aí Cola aí, bebe uma aguinha aí, ó Olha esse jogo, cuzão Nossa Tomei É gostosa ainda Agora, como é que eles enfiaram a cabeça do cara dentro do galão, mano? Ah, pedreiro Ah, pedreiro Ah, pedreiro Curioso agora Curiosidade E tem um... Blair Vamo vai, vamo vai Porra nenhuma Caraca, as pedras são todas bugadas aqui Eu tô escorregando pra trás também Caraca E aí, ó O que é, isso aí Oh, que susto Ah, que susto Imagina o rolê pra salvar um menininho, cara Ah, deve ter o atalho mano, é possível Tomara, tomara que tenha Eu preciso de comida Quer fazer uma fogueira aqui, um X-Nego? Alguém, é, um X-Nego Espero que não tenha nenhum boss aqui no final No elevador eu acho que não é muito seguro Só faz, não faz essa pedra Não que já vai ter pedra não, Drizzy Vai sim, vai sim, mais quatro pedra Não tem, filho Eu coloquei todas as que eu tinha, coloquei todas Vamos pegar tudo de volta Eita porra Mano, o que porra é essa? É o Alaska, cuzão Um bioma de gelo aqui do lado, velho Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí, deixa o Drizzy fazer a fogueira aqui Faz a fogueirinha aqui, Drizzy Ih, eu não consigo, tem que ser dentro do... Ah, não dá mais pra entrar ali Ô Drizzy, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pera aí Acho que eu resolvo isso aí Cadê você? É aqui, não dá pra construir não Aqui, 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 ó Mais? Obrigado, viu, meu querido Mais? Tá bom já Faz o shake Porra, sensacional esse jogo, velho Bom mesmo, hein Lugar, mano Vai, Patif, faz uma pose aí, Patif Faz uma pose, vou tirar uma foto sua Aproveita, aproveita que a gente pode nunca mais voltar aqui Mano, olha a altura dessa porra aqui, Pedro E olha lá a nossa... Alguma coisa que a gente colocou aí É, nossas construções, tudo ali, ó Ah, caralho, oficialmente a gente tá no mapa do jogo Olha que maneiro, velho Tipo, é só que a gente tá muito alto Então, em teoria... Mano, olha pra cima Olha o Dr. Xavier aqui, velho Olha pra cima, mano Porra, tem uma... uma pinhata gigante E tem uma câmera da Valk lá, ó, Patif Mano, eu ativei um negócio Precisa de nós quatro ativar essa parada aqui, ó Ativei também Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Volta aqui, Valk, o quê, o quê? Tem uma câmera da Valk lá, ó Lá em cima Olha, da memória, foi eu que coloquei Tá mal mal colocada Dá pra ver porra nenhuma naquela câmera Feito, Dr. Xavier É os quatro, é os quatro Olha o bagulho do avião, é tipo o radar do avião, mano Três de quatro Quatro de quatro Ih, você viu que tem o radar no avião ali? Tem, ó, o radar do avião, o radar que derrubou a gente, cuzão Ih, não, a gente acabou de derrubar a gente Cutscene Aqui não tá rolando nada não, mano Aqui tá FPS, não tá FPS? Não, tá rolando uma Cutscene pra mim aqui Aqui pra mim tá rolando um Cutscene também Ele tá olhando, ativar, ativar É, ó, ele clicou, ó Eita! Nossa, isso foi muito foda Nossa, isso foi muito foda, mano Eu vou botar uma preta pra vocês? Tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vocês entenderam? Tô emocionadaça aqui Tô emocionadaça também O que que é o live sample? Acho que acabou de derrubar o avião pra roubar o moleque Dentro do avião Ué Um ano depois Nossa, eu tô muito emocionado Que é isso? Não, 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 não Pera Tá brincando, é sério? Não, 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 não Não, não pode ser Porque se o seu crashou O nosso tem que crashar Não, não, eu tô vendo a Cutscene final Eu também, eu tô vendo a Cutscene final Crashou Crashou o jogo, velho Calma aí, ó Caralho Nossa, ele tá com o machado É Nossa, o time tá bugado O time tá muito bugado O time tá muito bugado O time tá muito bugado Que porra é essa? Dois troncos Dois troncos? Nossa, que sorriso bizarro desse maluco É tudo muito creepy, velho É tudo muito creepy Eu não tô entendendo, velho Nossa, ele é muito bugado Ele é muito bugado, esse menino Tem um toque absurdo, maluco Competição pra ver quem importa mais rápido O negócio Eu ia voltar a sanidade agora Ele tá sonhando Ai meu Deus Não quero ver Mano Mano Eu literalmente tive que levantar e acender a luz do quarto No modo criativo No modo criativo Alguém me conta o que tá acontecendo, pelo amor de Deus Vai matar alguém, mano Mano, isso foi muito chocante Eu tô muito... A gente tinha saído da ilha A gente foi num talk show Não, peraí, peraí Faz o seguinte, não conta não Eu vou... Daqui deu o final Eu vou parar esse vídeo Vou renderizar e vou upar só pra você Macaco, finalzinho que você perdeu Pelo amor de Jesus Cristo, velho Eu tô tendo um colapso Ai, mano, acabou o vídeo Peraí, acabou a série Acabou a campanha, acabou Voltou pro menu Liberou o modo criativo Eu só quero... Eu só quero ver o final, mano Só isso Gente, gente, gente O que que foi, velho? Não me conta Não, não me conta Não, eu não vou... Vamos fazer o seguinte Não, não, não Vamos fazer o seguinte Só até eu finalizar o vídeo Então beleza Então muta, macaco Depois a gente... Mas não, Odrins E se a gente fizer um vídeo Só de discussão desse final? Não, mas vamos só uma discussãozinha rápida Eu vou mutar É, eu vou mutar Porque deve estar desesperador Calma aí Mutei aqui Tadinho do macaco que dó Explica, ó Deixa eu só falar o que eu entendi É E ele... Pior que eu não entendi Então, ó A gente descobriu toda essa parada A gente descobriu que realmente Naquela ilha ali A galera derrubava os aviões Pra fazer esses projetos e tal Existia uma parada Muito além do simplesmente Cair numa ilha A gente foi derrubado na ilha Existia aquele mecanismo Ele derrubou o avião Ele foi lá Ele pegou um corpo vivo Ele sacrificou o corpo vivo Pra reviver o Jimmy O Jimmy Certo? O Jimmy foi pego Pra reviver aquela menina E a menina ficou bugada E virou um monstro Aí a gente derrubou Um outro avião Pegou um moleque Desse avião Reviveu o Jimmy E o Jimmy virou E aí a gente saiu Um ano depois A gente foi resgatado Então a galera tava Pô, olha o cara O Matt LeBlanc Que foda Ele salvou o moleque Não sei o que E aí no show Dá o machado E rolou o trigger Do Jimmy Aí a gente triggerou O Jimmy O Jimmy ficou loucão E... Mano E aí a gente tipo Tirou a porra da doença Então ó Do início O fundamento da parada Era pegar a criança Pra transformar Pra tipo fazer Experimento científico Bizarro Nas crianças É E daí uma criança Era a fonte de energia Pra porra toda Tipo isso Isso Uma criança tava lá dentro Pra alguma coisa Aí o primeiro cara O primeiro cara O antes da gente Usaram a filha dele Pra gerar energia Isso Aí ele foi lá E pegou o Jimmy Pra reviver a filha dele Talvez Talvez Na verdade Isso não dá pra saber Não Com certeza Não Porque no avião O cara que chega no avião Pra pegar o bebê É um cara todo pintado de vermelho Mano A gente tava pintado de vermelho A gente tava pintado de vermelho Nenhum dos monstros É pintado de vermelho É um cara Um cara que passou Pela mesma coisa que a gente Ele foi e derrubou O nosso avião Mano Puta que pariu Que jogo foda moleque Eu quero Eu quero que esse vídeo Seja com mais like do canal Caralho Puta que pariu Genial Genial Chama o macaco aí de volta Jogo foda Eu vou finalizar esse vídeo Mano Taca o dedo nesse like Aí no meio No de Brizzy Mano Eu tô arrepiado Acabei de ver o final Acabei de ver o final Você assistiu o final Macaco Você viu que coisa genial Macaco Caralho Velho Meu Deus Caralho Mano Você entendeu Não é o Macaquito O Pedro explicou aqui pro Brizzy Você entendeu Final Puta que pariu Explica o que você entendeu Pra ver se a mãe A gente teve O Macaco Explica aí O cara salvou o moleque E aí ele tava Num talk show Depois E cortando madeira Com o apresentador E o moleque começou Tipo O experimento ainda tava no moleque O moleque Tipo Teve uma convulsão E ia sair aquela mesma parada Pra cima do moleque Mas é porque é um loop infinito É um loop infinito É um loop temporal É um loop temporal É A gente derruba o avião Pra pegar um menino Pra salvar o time Aí a próxima pessoa Vai derrubar o avião Pra pegar um outro moleque Pra salvar o moleque Que a gente colocou lá dentro Aquele cara Quando a gente acorda no avião E vê um cara todo de vermelho E pega a criança no covo Era o maluco do avião anterior Era o cara do avião anterior Tava de vermelho igual a gente Que nem a gente Caralho Maluco Eu pensei que era um loop temporal Mano E a gente Se a gente parar pra pensar A gente vira os canibais Porque a gente começa a comer eles A gente começa a comer gente A gente começa a matar todo mundo A gente fica loucão também, mano Caralho Então Os monstros Os monstros eram as crianças Fudidas E os maluco normal Eu acho que era Sobreviventes, pilotos, né E daí a parada que tinha Com os sobreviventes do avião Era os outros sobreviventes Do outro avião Que ficaram malucos E faziam aquilo É As seitas O caralho Por isso que tinha tenista Por isso que tinha a porra toda Puta, muito foda Queridos É isso Espero que vocês tenham curtido A série não acabou A gente vai continuar com as construções Mas finalizamos a campanha Porque a gente tava muito ansioso E agora é nóis, mano As melhores condições de The Force Vai ser Eu tô chateado ainda Eu ainda não tô Não tô Mano Deixa seu like aí, mano É nóis Beijo Fui Ai, caralho Eu tô muito emocionado Puta que pariu Valeu